Bom, espero que dê certo, eu estou fazendo duas gravações, acho que o computador vai ficar um pouquinho pesado, mas vamos ver se a gente consegue, vamos lá. Para a gente começar a editar, a gente vem aqui em Edit, Keyboard Shotcut, e aqui a gente tem o teclado em si, como a gente vai fazer a alteração, tá? Primeiro eu vou colocar aqui a letra S, eu gosto de colocar a letra S para fazer o corte, tá dando umas travadinhas, não tem jeito, coloquei dois programas de gravação, vai ficar assim mesmo, espero que no final dê tudo certo. Cadê? Ctrl K, deixa eu colocar logo CTRL e fica mais fácil, não sei, aqui, Ctrl K, Add Edit, pronto, tá aqui. Originalmente ele vem só com isso aqui, Ctrl K, você clica aqui na parte da frente, na parte livre, e você vai clicar agora no S, aí você já associou o S, aqui esse Szinho aqui, para ele fazer o Add Edit, tá o nome aqui, Add Edit. Agora eu vou colocar para ele fazer o corte automático, deixa eu salvar isso aqui, pronto, vamos testar aqui para ver se ele está fazendo o corte normal, eu vou cortar aqui, coloquei S, pronto, tá cortando. Aí se eu quiser cortar essa parte aqui também, deixa eu só aumentar aqui, aí eu clico S, ele cortou também, mas se eu quiser apagar isso aqui, eu vou dar um Backspace, ele apaga, porém ele não junta as partes. Vou voltar aqui, um CTRL Z, CTRL Z, tá aqui. E se eu der um Delete? Ele também não junta as partes. Aí eu tenho que fazer com que ele junte essas partes aqui, aí eu vou ter que vir aqui procurar novamente qual é a função que junta essas duas partes, só procurar aqui. Esse é o problema que você tem que fazer, toda vez que ele zera tudo, você tem que fazer Ripple Delete, K, pronto, tá aqui. Originalmente ele vem só com Shift Delete, quando você dá um Shift Delete, você vem aqui Shift e Delete, tudo junto, ele vai puxar essa parte aqui que eu falei a você e vai juntar as duas partes. Eu vim aqui e coloquei o Q, para que eu possa fazer isso no Q, fica muito mais fácil, veja só. Eu posso juntar simplesmente aqui, Q, ou eu vou dar um CTRL Z, outro CTRL Z. Enquanto está aqui a parte que eu quero apagar, eu já dou um Q aqui, ele já elimina a parte e ele já puxa, agiliza muito o trabalho da gente, tá, né. Porque se eu quiser fazer outra vez aqui, eu dou um S, clico em cima, dou um Q e pronto. Agora eu vou fazer de uma forma mais fácil. Por exemplo, eu não quero cortar aqui com S, para depois ir lá dar um Delete, um Shift Delete, para eliminar essa parte. Eu quero simplesmente apertar em um botão e já eliminar ela de uma vez só e aproximar os vídeos, né. Então, de uma tecla só, eu quero que ele corte, elimine e aproxime o vídeo, três funções em uma só. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou procurar aqui no Edit, Keyboard Shotcut, e aqui tem uma opção que faz isso. Vamos ver qual é? Vou colocar Delete, que eu acredito que seja Delete também. Pronto, aqui está. Replete in, Edit. Essa opção aqui, ela faz o corte e automaticamente ela apaga e ela puxa os programas. Então, você vai fazer, com um clique só, você vai fazer três funções. O corte já está aqui na frente, então ele vai fazer um corte e vai eliminar a parte daquele corte a partir da esquerda. Então, se eu estou com o corte aqui na frente e eu quero eliminar essa parte aqui, eu não preciso vir aqui, dar um S, depois clicar em cima, depois clicar em Delete, para depois clicar de novo, para depois clicar em Shift e Delete, que você vem aqui em Shift e Delete, para aproximar. Olha só que bagunça para você fazer tudo isso aqui. Então, a forma mais simples, colocou a linha aqui e vai apertar a letra W. E ele fez tudo isso. Simples. Ele fez o corte, ele eliminou e ele puxou o vídeo e colocou no lugar. Ah, mas eu não quero fazer desse lado, eu quero fazer desse outro lado aqui. Porque o corte está aqui e eu quero puxar essa parte aqui. Aí, no modo normal, como ele vem, você teria que clicar no S para cortar, clicar em cima, apertar Delete, depois apertar de novo e apertar Shift e Delete para aproximar. Volta tudo e a forma mais prática, você vai colocar o mouse onde você quer fazer o corte e apertar a letra Z. Essa letra Z era para fazer esse corte, só que eu ainda não programei, falta colocar ele lá no teclado. Como eu falei, toda vez que o programa fica muito tempo sem utilizar, ele simplesmente elimina todas as configurações que eu fiz, volta ao estado natural, ao estado zero. Então, vamos aqui. Keyboard Shortcut. Eu vi que o Ripple é o corte, só que ele tem aqui Ripple Trim Next. Next ele vai cortar para frente. E agora vamos fazer o outro que é o corte para trás. Você vai procurar essa mesma função, Ripple, vamos procurar aqui. É 2P, ela já aparece aqui embaixo, você só vai procurar o correto. Pronto, aqui já tem. Observe que aqui tem Ripple Trim Next, aí está a letra W. E o outro aqui é Ripple Trim Previews, não tem nada. Você vai vir aqui e vai colocar a letra Z. Coloquei a letra Z e agora ele vai fazer o corte. Colocou Z, ele faz o corte ao contrário. Pronto. Se eu quiser cortar para frente, clico aqui, dou um S, clico aqui e eu vou cortar dessa parte aqui até chegar no corte que eu fiz aqui. Cortando para frente é a letra W. Agora, já que tem um corte aqui, eu vou cortar para trás. Então, eu vou clicar aqui, vou deixar a linha aqui e eu quero cortar tudo isso aqui daqui para cá. Então, eu vou colocar a letra Z. Então, eu já cadastrei a letra Z, a letra W, a letra Q e a letra S. Q, W, S, Z. É muito simples você trabalhar por aqui, veja só. Se eu quero fazer um corte, a letra S. Outro corte na frente, outra letra S. Se eu quero apagar, o Q. E se eu quiser fazer o corte já apagando, é simples, vamos pegar aqui. Eu coloco um corte na frente, S, jogo a linha para trás, W. Mas se eu quiser apagar do outro lado, eu coloco um corte atrás, S, jogo a linha para frente, Z. Então, quando eu começar a fazer a edição, começando aqui do início, vou deixar ela bem longa aqui, a linha do tempo, bem longa, para ficar mais simples na hora que eu for trabalhar. Eu vou puxando a linha aqui e na hora que eu precisar cortar, aqui, eu precisei cortar, jogo um S aqui e na frente eu coloco um Z. A mesma coisa eu vou fazer nos outros. Aqui, por exemplo, jogo um S aqui e na frente eu coloco um Z. Sempre eu vou trabalhar dessa forma, colocando um S e o Z, porque o Z vai cortando para trás. A não ser que eu venha aqui e coloque o S aqui, aí eu vou cortar com o W, porque vai cortar para frente, W. Então, você pode utilizar das duas formas. Vou colocar o corte aqui na frente, S e W. E assim você vai eliminando todas as partes onde você necessita trocar, cortar onde não tem áudio, dessa forma. Esses são os atalhos mais utilizados para mim. É o Q, W, S, Z, porque é o que eu mais utilizo quando eu vou fazer uma edição rápida mesmo, porque eu preciso de corte rápido. Então, o Q, ele vai eliminar. Por exemplo, se tem uma parte que está limpa aqui, lá na frente, por exemplo, aqui na frente. Vou clicar aqui no A, é uma tecla de atalho também, que ele vai juntar todos os arquivos e vai jogar para frente ou para trás, tanto faz. E vai ficar esse espaço aqui. Eu vou dar um V, o V, ele sai do atalho que você estava e volta para o modo normal, que é o modo que você vai colocar o mouse aqui para direcionar. Se eu clicar aqui, veja que ficou uma barrinha branca. Eu clicando nessa barrinha branca, clicando no Q, ele vai puxar todo o vídeo e colocar na parte inicial aqui. Então, isso eu posso fazer tanto aqui no início, como em qualquer parte do vídeo onde tenha um espaço. Eu cliquei aqui, ficou branco, puxei, ele vai puxar o vídeo. Se eu tiver um espaço onde eu cortei uma parte aqui, dei um S, dei outro S aqui, eu só fiz aqui dar um Backspace. Por algum motivo, eu fiz só eliminar, não puxei o vídeo. Você clica aqui no meio e vai dar um Q e ele vai puxar o vídeo, entendeu? Esse Q, ele vai servir basicamente só para você puxar o vídeo para onde tem um espaço vazio. Clica no espaço vazio, ele vai ficar branco e aí você puxa o vídeo para preencher esse espaço vazio. Então, são esses atalhos mais simples que eu utilizo. Q, W, S, Z. As outras teclas de atalho, elas já estão configuradas do jeito que o sistema vê. Então, eu não mudo. Que é o A, para fazer a junção. O A, você consegue, se eu clicar no A aqui, ele vai aparecer essas duas barrinhas pretas. Essas duas barrinhas pretas significa que eu posso juntar todo o arquivo a partir do momento que eu clicar ali, onde a barrinha preta está, todo aquele arquivo para frente vai se unificar e eu posso puxar ele para um lado ou para outro. Por exemplo, cliquei aqui e vai para um lado ou para outro. Você pode observar, deixa eu puxar aqui a linha do tempo para vocês verem, que é todos os arquivos aí. Todos. Quando eu clico no A, ele puxa todos os arquivos. Se eu não clicasse no A, vou apertar no V para voltar ao estado normal. Voltou ao estado normal. Se eu não apertasse no A, quando eu puxasse um arquivo, ia só ele. Agora, quando o A está apertado, se eu clicar nesse arquivo, vão todos. Tudo que tiver a partir daquele que você clicou para frente, vão todos. Essa é a forma mais rápida de você pegar, você quer puxar um arquivo todo, deixar um espaço em branco aqui para colocar um outro vídeo, outra coisa, ou um texto, ou qualquer coisa que você quer colocar nesse meio aqui. Você vai clicar no A, vai puxar todo o arquivo para frente e esse espaço vai ficar vazio. Se você quer voltar, você pode clicar no A novamente, puxar o arquivo aqui e acertar. Mas existe a forma mais prática, que é você clicar no V, para sair a tecla de atalho. Você vai clicar no meio, como eu falei antes, vai vir essa partezinha branca e você vai clicar no Q, que vai unir as partes na forma mais rápida. Você não precisa clicar no mouse, não precisa ir lá e puxar, não. Só clicou no Q, ele vai unir as partes mais rápidas. Então esse foi o tutorial básico para você fazer a edição e colocar as teclas de atalho que você mais usa na edição de corte de vídeo para o seu dia a dia, para agilizar muito o seu trabalho. Isso aqui você vai fazer um corte no vídeo, por exemplo, vou fazer essa edição desse vídeo agora, que tem 45 minutos. Se eu fosse fazer sem essas teclas de atalho, ia demorar um tempão. Com essa tecla de atalho, eu demoro mais ou menos uns 10 minutos, fazendo todos os cortes, rapidinho aqui só, puxando, cortando tudo, deixando o vídeo da forma que eu quero. Beleza? O vídeo é só isso, só mostrando para vocês como fazer essas teclas de atalhos mais simples aqui. E depois eu faço um outro vídeo com outras teclas de atalhos que eu também uso para agilizar o trabalho. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!